Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão, em virtude da licença para tratamento de saúde do vereador Alimar Lipinski, convido o vereador José Gotardi para entregar a mesa diretora na condição de secretário ad hoc e solicito a assessora administrativa que faça a leitura da convocação da suplente. Da Câmara de Vereadores de Corupá, convocação. De conformidade com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município e do artigo 211 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, fica convocada a senhora Luana Dantas de Zitro, vereadora terceira suplente da bancada do PT, para assumir cadeira na Câmara de Vereadores a partir do dia 11 de abril de 2016, em substituição ao vereador Alimar Lipinski pelo período de 30 dias licenciado para tratamento de saúde. Vossa senhoria deverá apresentar-se no dia 11 de abril de 2016, com a seguinte documentação abaixo relacionada. Cópia do CPF do RG, cópia do diploma eleitoral, declaração de bens e a carteira de trabalho. Assinado pelo presidente e vereador Cláudio Finta. Informe, senhor presidente, que a documentação está correta e de acordo com o Regimento. Temos a senhora Luana Dantas de Zitro, prestado o seu juramento em posse anterior, declaro-a em posada na função de vereadora pelo período de 30 dias, em substituição ao vereador Alimar Lipinski. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos e a todas. Vereador Gilmar Moretti, vereador Celso dos Santos Berlato, presente, vereador Cláudio Finta, presente, vereador Edir de Gaira Iper, presente, vereador Jonei Cícero Morosini, vereador Jone Trives, presente, vereador José Gotardi, vereadora Luana Dantas Isidro, vereador Vilso Guessa. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada, de conformidade com o Regimento Interno, facultando os senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Questiono, assessora administrativa, se há vereador inscrito no pequeno expediente. Não existindo, está aberta a Tribuna Livre. Concedo o espaço junto à Tribuna Livre à senhora Márcia Fusilli, representante do Corpo Docente do município de Curupá. Deixar bem claro que o espaço é para 15 minutos. Um pouco mais. Boa noite aos nobres Edir e demais presentes. Só quero fazer uma correção, estou representando a todos os servidores do município, e não apenas os professores. Dia 1º de abril de 2016, um dia histórico no calendário da pequena Curupá. Histórico pelo grande feito que foi a manifestação de indignação pela falta de comprometimento e ética na condução da reposição salarial dos servidores públicos de Curupá. Ao contrário do que pensam, o movimento não foi só dos professores. Verdade, eram a maioria. No entanto, lutando pelo direito de todos. Por isso, enaltecemos as pessoas que foram corajosas em mostrar a cara e vestir preto em sinal de luto. Por todos esses anos que simplesmente foram aceitando e se calando diante de tudo o que era imposto de maneira vertical, de cima para baixo. O mínimo que podemos fazer é mostrar a nossa indignação. A parada do dia 1º de abril, ao contrário do que nos lembra a data, foi muito verdadeira e por razões dignas. A reposição inflacionária, que é direito constitucional, começou a ser discutida de maneira secreta, sem negociação com o sindicato ou os servidores, para a votação do projeto de lei em sessão extraordinária no dia 26 de março. Sabendo disso, nos mobilizamos e nos fizemos presentes a fim de impedir tal ato. Dessa forma, conseguimos adiar a votação. Nesse mesmo dia, até por sugestão de alguns vereadores, foi organizada uma comissão representante, para que houvesse um diálogo e possível negociação entre gestão administrativa e servidores. Mas o que presenciamos foi um início de conversa, interrompido pelas atitudes egoístas que sempre ocorreram diante dessas decisões. Sendo que, no dia 31, foi aprovado em sessão extraordinária o referido projeto de lei, sem ao menos uma comunicação formal à comissão. E a razão de estarmos nas ruas no dia 1º não foi pelo percentual concedido, sendo este de 10,33%, dividido em três parcelas. Então, essa carta, bem como a manifestação, refere-se a um pedido de respeito no trato com todos os servidores públicos, tanto na questão salarial quanto nas condições de trabalho. Respeito para com quem está hoje e para com quem virá futuramente. Respeitosamente, servidores públicos. Agora, ainda quero aproveitar o momento e fazer uma colocação em nome dos professores. Além de todas essas questões que a gente já abordou, existe o fato de que, há pelo menos cinco anos, o piso do magistério não vem sendo cumprido. o que que se entende por piso do magistério? O magistério é aquele professor que se forma em nível médio. Porém, nós temos os professores com nível superior, com especialização. E esse repasse não está sendo igual, dependendo da formação. Tivemos aqui 20% de aumento para o nível médio e apenas 10% para o nível superior. Isso também gera revolta entre nós. agradeço a oportunidade. Ok. Eu gostaria de, para justificar o fato, uma vez que foi lido da parte dos professores, o que aconteceu também na Câmara de Vereadores. Pode, se quiser, ficar à vontade. Não, ela não... Como é de conhecimento dos nobres vereadores, do público aqui presente e também da comunidade, no dia 29 de março, 96, de 2016, a Câmara reuniu-se em sessão extraordinária para discussão e votação das matérias de ordem do Executivo Municipal que tratavam da revisão geral anual com proposta inicial de 6,12 pontos percentuais. A serem disponibilizados em parcelas de 2 em maio, 2 em agosto e 2 em dezembro. Com a presença maciça dos servidores do Magistério e de comum acordo com os senhores vereadores, combinou-se que, no dia 30 de abril, a Comissão dos Professores se reuniria com o chefe do Poder Executivo com a presença de um representante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, para tentar melhorar o índice da proposta inicial. No dia 31 de março, esta presidência convocou todos os senhores vereadores para uma reunião às 9 horas no plenário, onde, com a presença do chefe do Poder Executivo, contador e secretário da Administração e Fazenda da Municipalidade, e após ter aguardado a resposta dos professores e, até pela urgência da decisão, por ser o último dia, discutiu-se amplamente a matéria e, após manifestação dos professores, acordando-o num percentual de 9% da revisão a serem disponibilizados em três parcelas, maio, agosto e dezembro, conseguimos negociar através de aceites de cortes de outras áreas o percentual de 10,33 a serem disponibilizados da seguinte forma, 4% em maio, 3% em agosto e 3% em dezembro. Em seguida, procedeu-se à sessão extraordinária, aprovando a proposta. Entendemos termos obtido sucesso nas negociações, mesmo não atingindo o INPC total. No dia 4 de abril de 2016, tivemos a presença de alguns servidores públicos municipais na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Curupá, manifestando o seu descontentamento, onde não conseguimos entender o acontecimento, haja vista que a proposta apresentada pela representante do magistério fixava um percentual de 9, parceladamente, demonstraram sua indignação e seu inconformismo através de cartazes manuscritos. Um dos cartazes levantados pela servidora Mônica Zaydel foi fotografado, tendo em vista que continha a palavra de baixo calão, o que causou espanto aos vereadores e aos presentes dessa Casa de Leis. O cartaz dizia o seguinte, vagabundos, entre aspas, apenas lutamos pelos nossos direitos, conforme fotografia reproduzida no telão do plenário. É de causar espanto e surpresa uma servidora pública que desempenha um papel de educadora se valer a palavra deste tipo para exprimir sua revolta, indignação e inconformismo em relação ao valor do reajuste fixado, se é que era com isso que estava tentando se referir. Contudo, entendo que os dizeres manuscritos podem ser, se é que já não foram interpretados de maneiras distintas e até mesmo equivocadas, pelo público presente, funcionários dessa Casa, de leis e especialmente dos vereadores. Acredito que o direito de manifestação de greve previsto constitucionalmente pode e deve ser exercido pelos servidores públicos sem sombra de dúvidas, mas de maneira digna, respeitosa e inofensiva, o que, no meu ver, não ocorreu, uma vez que poderíamos pensar que a senhora Mônica tenha utilizado a palavra vagabundos ao invés de vereadores. Por outro lado, outra interpretação seria a de que ela queria dizer que eles, os servidores, foram chamados de vagabundos apenas por estarem lutando pelos seus direitos. É certo que a questão do reajuste salarial dos servidores públicos tem sido objeto de grandes discussões e polêmicas dentro do município de Curupá e também dos municípios vizinhos. Tendo em vista a impossibilidade de comprometer o orçamento do Poder Executivo com a folha de pagamento, além do percentual previsto em lei, todavia, a utilização desta Casa de Leis para manifestações que impliquem em ofensas, acusações ou apenas para causar tumulto, sem qualquer finalidade, não serão aceitas. De qualquer forma, como presidente desta Casa de Leis e no uso de minhas atribuições, conforme o artigo 63 e 64 do Regimento Interno, e para evitar qualquer dúvida acerca dos fatos ocorridos na sessão ordinária realizada no dia 4 de abril, convoco a senhora Mônica Zaydel para prestar desclarecimento sobre o conteúdo daquele constante no cartaz, exercendo assim o seu direito de contraditório e ampla defesa, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Gostaria, se a Mônica pudesse vir aqui na frente e expor o fato para que a gente esclareça de uma vez por todas esta colocação que tem dupla interpretação. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a gente está num país que tem direito e vive a democracia. Em nenhum momento a nossa frase quis constranger ou chamar os senhores de vagabundos. Ao contrário, eu só colocamos ou nós colocamos no cartaz o que nós já fomos chamados. Isso nos ofendeu. e só foi isso que a gente fez. Colocamos na frase o que simplesmente nós, e para vocês terem ciência de como nós, professores, somos às vezes tratados. Não somos só os representantes do saber, do ler, do escrever, do aprender. Nós somos chamados de vagabundos muitas vezes, sim. Essa foi a nossa intenção. Em nenhum momento ofender, constranger a ninguém que estava aqui presente. Só que dói a gente que está há tantos anos na frente de vários alunos, inclusive de muitos filhos de vocês, ser chamados de vagabundos. Dói. E ninguém pode matar essa dor. Posso falar? Justamente este é o nosso objetivo. Aquela colocação por estar escrita o item entre aspas, ele dá dupla interpretação. Por isso que a gente faz questão de esclarecer. Agora, também, quando se coloca de que foram chamados de vagabundos, algum vereador, por acaso, chamou algum professor de vagabundos, que é o... Vocês escutaram? Prefiro me calar. Não, diz o que me diz. Prefiro me calar. Não. Não escutaram? Não escutaram? Não escutaram? Não. Alguém falou? Sim. Tá. Então, tudo bem. Eu acho que seria melhor isso, uma conversa à parte. Alguém gostaria de falar? Eu peço a palavra, senhor presidente. Não. Até quero dizer, tendo a Mônica aqui, quando ela colocou o cartaz, que se faz presente aqui, é no abre aspa, vagabundos, fecha aspa. Sublinha embaixo e inicia outra frase. Nós, como vereadores, olhando para essa placa, a gente pensou que se tratava de uma placa para esses vereadores. Esses vereadores que hoje que se faz presente, que o Cláudio comentou aqui, até na negociação com o prefeito, com toda a sua equipe financeira, e o prefeito, com o telefone celular, junto a um professor, colocando de todas as propostas que iam sendo conduzidas, nós chegamos, eles estavam negociando 9%. Quando eu levantei e pedi para o prefeito, e junto com os financeiros deles, que nós trabalhamos em cima de números, apresentado para essa Câmara, se poderíamos ultrapassar aqueles 9%, que chegou a 10,33%. Sendo que o prefeito nos colocou, através do documento, que seria o máximo, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal e o limite prudencial, que ele estava chegando naquele limite prudencial já, com os 9%. Aí se colocou 10,33% na divisão. Nada a ver com 10,33% na divisão. Divisão é essa que pode acontecer se o mercado melhorar. Pode ter adispado, se fez isso, para estar dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós, como vereadores, nós não podemos jogar despesa para a prefeitura, não deixar o prefeito cumprir com os seus resultados que ele tem na folha de pagamento, jamais nós podemos fazer isso, porque nós também somos penalizados pelo Ministério Público. Então, eu só queria deixar essa colocação, que todos os vereadores que aqui estão trabalharam por esse percentual. Ninguém tentou, e todos respeitam professores, servidores, e sempre foi esse ato dessa Câmara de Vereadores. Sempre foi. Com relação a esse cartaz, eu falei com o professor, pena que não está aqui presente hoje, que se chama Mário Kiu. Mário Kiu. O Mário Kiu que passou, segundo ele, para a minha pessoa, para a minha pessoa, Jone Tribes, que Jone Tribes teria, ele teria escutado, ele, somente ele, de uma pessoa que eu chamei os professores desse nome. coisa que jamais faria. Tenho 58 anos, sou de Curupá, tenho três filhos que passaram por muitos professores, jamais ia dizer uma besteira dessa. Não está dentro do meu perfil essa palavra de ato. Liguei para ela, professor Mário Kiu. Mário, você falou, falei. Por quê? É, Jone, peço desculpa, porque a pessoa que me disse hoje diz que é mentira. Então, eu disse, Mário, você fala com todos os professores que faziam aqui presente, fala que você foi o único que escutou isso aí e que a pessoa que você escutou negou o que falou e vai na justiça negar até o final. Então, eu só queria esclarecer isso, sabe, Mônica? Queria esclarecer isso, porque nós dois trabalhamos no banco por muitos anos. Você sabe da minha conduta, fui gerente do Banvinhos, trabalhei, nossa, sempre a minha vida foi de respeito. Então, eu só queria deixar claro isso. pena que o senhor Mário Quirno esteja aqui hoje. Não sei se ele chegou a conversar com cada um dos professores sobre isso aí, mas é melhor que todos saibam o que ocorreu. Só queria relatar isso aí. Obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer a Mônica pela sinceridade de vir aqui prestar. Sempre à disposição. Esclarecido. Ok, eu agradeço. Obrigado. Nada. Dispensada a servidora municipal, usará da tribuna o representante da Polícia Civil, o senhor Clóbio Maurício Francisco, que fará um relato sobre as ações da polícia e a real situação da nossa cidade no que diz respeito à segurança pública. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Cláudio Finto. Assim, cumprimento aos demais vereadores, ao público aqui presente, e fazer um breve relato aqui sobre a situação da segurança pública que vem ocorrendo no nosso município nos primeiros três meses do ano. diante de alguns crimes que ocorreram, entende que causaram, vem causando uma certa insegurança à população. E quero dizer a todos que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar estão engajadas, trabalhando para resolver esses problemas, prender esses bandidos que estão soltos e que nos últimos meses, nos últimos três meses, várias pessoas foram presas, estão à disposição da Justiça, envolvidos em homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo. E eu quero dizer aos senhores que agora, no mês de março, nós tivemos três situações de roubos ocorridas em oito dias. a mesmo modus operandi, vamos dizer assim, de um elemento que foi preso já há alguns anos atrás, aqui em Corupá, pelo furto, pelo roubo. E, após cumprir alguns anos no presídio regional, ele recebeu uma semana de liberdade, saiu e não voltou mais ao presídio. E, a partir daí, passou a praticar esses crimes que ocorreram aqui no bairro Bom Plante, no bairro Ano Bom e um no Bom Plante. Crimes à mão armada, uso de faca, até de machado. O último caso, um deles estava armado. Mas, como eu já disse, a polícia está atrás desse bandido e também conta com a população que denuncia. Porque ele é da cidade, nós tivemos informações que ele estava lá no Ano Bom Fundos, fomos lá, inclusive houve disparo de arma de fogo, mas ele conseguiu se evadir no meio da roça de banana lá e não conseguimos prendê-lo. Então, como eu disse, peço que a população trabalhe junto com a polícia, seja parceiro e que denuncie o momento que esse indivíduo seja visto, notado em alguma parte do município ou fora desse. E me coloco à disposição aqui dos senhores para eventuais questionamentos. Me permitem? Eu vou, elencamos algumas perguntas aqui, Maurício, se puder responder, tudo bem, se não puder, se manifesta em próxima ocasião. Inúmeros são os fatores que levam à criminalidade, são extrema pobreza, drogas, álcool, alciosidade. no que a política pública e social poderia auxiliar para diminuir esse índice em nossa cidade? Olha, senhor presidente, em nenhum desses quesitos, vamos dizer assim, justifica o ato ilícito, mas isso tudo começa desde os primeiros anos de vida, a educação, a palavra educação é a palavra-chave que vem a acalhar e colher bons frutos no futuro de uma criança, de um adolescente. Ótimo. Aproveitando também, presencia-se que o jovem adolescente não tem medo de cometer crimes e até assassinatos. Isso se deve a que fator? A falta de punição mais severa? Olha, acredito que sim, que a nossa lei hoje ainda é muito justa, vamos dizer assim, com os bandidos, com o vagabundo. Como há pouco eu falei desse indivíduo que está foragido do presídio, ele praticou dois roubos aqui no município, foi condenado, cumpriu quatro anos e já recebeu uma semana, entende, para voltar a frequentar a sociedade, onde, desse momento, aproveitou essa vantagem, essa vantagem, se evadiu e voltou a praticar novos crimes. Então, a nossa lei, exatamente, ela precisa de mudanças, como, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, o momento que se prende um traficante, o dia seguinte já tem dois, três, e assim segue, hoje a droga, ela, o usuário, o traficante, eles não têm mais o medo da polícia, não respeitam, tem droga por todo lado, e diariamente, então, se vocês acompanham através dos meios de comunicação, as pessoas são presas e cada vez o índice tem aumentado mais. Na sua opinião, hoje a polícia civil em Curupá consegue atender, até pode ser referido também a militar, porque há um contato direto, consegue atender a demanda dos fatos policiais? Olha, é até brincadeira, fazem, deixa eu ver, mais de 20 anos que o efetivo da polícia civil é um só, em nossa cidade, então, é humanamente impossível trabalhar, como diz um delegado da Enjaraguá do Sul, ele prende quando alguém cai no colo, porque a parte de investigação é muito falha, não temos pessoas para fazer isso aí, então, realmente, fica difícil de trabalhar e dar a resposta que a sociedade merece. E também, aproveitando, acho que o Maurício não está aí, a polícia militar que faz a parte ostensiva, que está 24 horas na rua, também está com déficit de cinco policiais, então, isso aí tudo compromete a segurança do município. presidente, então, pois não, esse déficit aí, a gente sabe, e já vem de muito tempo, então, acho que tem poucas soluções possíveis, porque a gente sabe que o efetivo não vai aumentar, os governos estão aí com problemas de caixa, mas, assim, nós como sociedade, eu como cidadão e todo mundo aqui, a gente vai ter que achar uma solução, e a gente vai ter que ser criativo, porque, senão, o caso é insolúvel, o efetivo é como você disse, é um só, literalmente, um só, o efetivo da PM diminuiu, porque as pessoas se aposentaram e não houve reposição, de que forma nós, na sua opinião, pela experiência e tal, poderíamos ajudar? Será que na parte de denúncia, nós poderíamos estruturar isso melhor? Porque, assim, a polícia civil, na máxima, vai ter uma ou duas pessoas investigando, mas a sociedade como um todo são 10, 12 mil habitantes, que talvez possam ajudar, porque não vai adiantar aqui nós ficar discutindo quem devia ter feito, quem deixou de fazer, nós vamos ter que achar uma solução, porque, senão, o bandido vai continuar entrando, enfiando um 38 embaixo do nariz, e como ação natural, as pessoas vão começar a se armar. Acho que todo mundo está se armando. Só que isso é outro risco muito grande. O cara toma uma cachaça além da conta e dá um tiro em alguém. Entende? Então, tem alguma... Digamos assim, falando extra-oficialmente, não como polícia, existe alguma forma que a gente poderia, talvez todo mundo dando as mãos, fazer isso funcionar, Maurício? Eu sempre brinco, eu sempre digo, em cada esquina tem um cidadão, mas em cada esquina não tem um policial. Então, é exatamente isso aí, Neninha. Entende? A população tem que se unir e as pessoas de bem têm que ser unidas para que o marginal não tome conta. Entende? De que forma? Denunciando. A denúncia é muito importante. Ela, vamos dizer assim, um carro com uma placa de fora, com pessoas desconhecidas, pega o telefone, liga o 190, passa a informação para a polícia militar, a polícia militar vai investigar, vai verificar. Entende? Se caso, essas pessoas vieram para cá com alguma intenção de praticar algum crime, já não vai ocorrer. Então, a participação da comunidade é muito importante isso aí, porque principalmente é o tráfico de drogas. Onde o traficante mora, mora ao lado de outras pessoas de bem. Entende? Então, fica, a gente recebe com muita frequência, ah, eu vi entrar e sair, chega moto, sai moto, chega carro, sai carro, chega bicicleta, entram rápido. E o segundo, com relação a essas casas, realmente, eu recebo muitas ligações lá, mas a gente pouco pode fazer. A polícia militar vai lá, manda circular. Mas daqui um pouco volto, não tem como ficar cuidando ali. Então, a gente procura conversar com os proprietários que fecham a frente para que não entrem. Mas os proprietários não fazem isso. E daí fica esse desconforto para os vizinhos, o pessoal com maus hábitos e utilizando esses locais. usando drogas especialmente. A gente aqui aprovou lei não permitindo que o camarada que lava o carro na frente da garagem dele tome uma cervejinha na calçada. Sim. E é um passo que esse pessoal usa droga abertamente. Domingo, eu estava passeando no parque ali e o cara estava fumando um baseado. Ali, então, eu não sei, nós temos que fazer alguma coisa, Maurício, porque senão isso vai, só vai piorando. mas tem que denunciar, o senhor não denunciou, esse rapaz. Maurício, mas a gente denuncia todo instante, você vai ficar, vai ter que ficar diuturnamente aqui. O senhor sabe, qualquer cidadão pode dar voz de prisão, o senhor poderia falar a respeito disso. Não, o momento que a pessoa for flagrada, um flagrante delito cometendo o crime, qualquer cidadão chega e dá voz de prisão. Lógico, ele vai ter que chamar a polícia, mas se tiver mais pessoas ali, segura o camarada ali e está preso. Maravilha, já segurou alguns aí. O problema é que segura ali, vai preso e solta, aí vai ter represário. O Cláudio também é bom investigador aí. Aí tem que falar com maravilha, ele gosta de correr atrás e prender. E as câmeras, Maurício, as câmeras ajudam? Olha, as câmeras são um equipamento muito importante. O senhor pode observar aqui no centro da cidade, aquele mucuvu que era no centro, conseguimos acabar com tudo. E, logicamente, que, com o auxílio das câmeras, melhorou muito. Vários delitos, já conseguimos monitorar pelas câmeras ali e chegar nos autores. E agora, recentemente, conversando com o prefeito, ele quer colocar uma no centro da praça ali para eliminar aquele pessoal que fica atrás, lá no parque infantil. lá. Então, é muito bom. As câmeras, quanto mais câmeras na cidade, mais segurança nós vamos ter. Então, esse é um ponto onde a gente poderia começar a incertar o movimento. no centro, não é? Sim, só não poderíamos ajudar, não é? Sim, tem que ter. Mais alguém? Boa noite, Maurício. Boa noite. Aliás, eu sou um dos que mais te incomodou telefonando para ti quando o pessoal estava ali na praça, não é, Maurício? De noite, o Maurício sempre atendeu prontamente, sempre agradeci você. Mas, Maurício, o que o Nininho perguntou ali com relação às drogas, eu vejo assim a responsabilidade de cada um curupaense no sentido de levar isso para você, de que temos que tomar a providência de quem está trazendo essas drogas para o nosso município e por quê? Porque estão levando a nossa juventude, não é? Olha, me dói muito ver meninos de 14, até menos do que isso, eu moro na Somorador da Rua Juntosine e vejo essas crianças praticamente até 18, 20 anos, é nesse crack, essa droga mortal que está aí e até esse próprio crime que ocorreu no ano bom ali, tudo, a juventude, o que ocasionou isso a droga, não é? Então, o que eu peço, o que eu acho que todos os vereadores da comunidade é que se faça um combate, um combate incansável, não é, Maurício? Em quem traz essas drogas, uma fiscalização, um trabalho em cima disso aí, sabe? Que, como o Nininho disse, quase todos sabem, a polícia deve saber, tem que pegar uma hora para eliminar, tentar, eliminar não vai eliminar nunca, mas tentar eliminar. Mas, viu, Maurício, eu queria dizer, olha, eu acho, meu ponto de vista com relação a isso, é o esporte, sabe? Tirar um pouco essa juventude das drogas e da rua é o esporte. Eu digo isso por quê? o Maurício já teve a oportunidade de ir lá no meu terreno, onde a juventude, todo final de semana, eu tenho os portões abertos que vão lá se divertir com motos, passam lá 40 quilômetros de trilha que eu tenho dentro do meu sítio, ando cedo à minha casa para eles fazerem churrasco, os cavaleiros, tudo de juventude, tem muitos cavaleiros que são jovens, vão lá, fazem cavalgada, usam a minha casa fazer churrasco, então o pessoal que vai acampar usa a minha casa, isso é uma maneira de pegar essa juventude que está aqui e não uso droga lá, sabe? Vão lá, se divertem, não uso droga, então eu vejo que o esporte é uma das maneiras de estar combatendo também as drogas. Mas Maurício, o que eu queria mesmo dizer é que, sabe, tem que se combater a entrada dessa droga no nosso município, para não, olha, essa juventude não pode continuar da forma que está se perdendo e nós assistindo e nós se preocupando, mas não chegando a nenhum resultado com relação a isso. Obrigado pela tua presença, sei que você tem feito o possível e o impossível pelo nosso município. Não, obrigado pelos questionamentos, mas só complementando ali, o problema do tráfico, entende, prender o traficante, entende, é bem, é muito complicado, porque hoje com a utilização das motos, da motocicleta, por exemplo, a droga sai lá de Joinville e vem para cá. Então, aqui, tu pega o motoqueiro, o que veio trazer aqui, mas ele vem do traficante, ele é um distribuidor, um laranja, e eles nunca vão dizer de onde que eles pegaram, entende. Em primeiro lugar, a Constituição dá o direito dele permanecer calado, prestar declarações somente em juízo, assim, se eles querem. Então, aí já para tudo, não tem como saber. E outro, eu comprei do João, eu comprei do Pedro, ah, tu tinha uma, daí eu digo, tu queres botar, eu tinha uma plaquinha na tua testa, compro droga, porque os caras aparecem assim, do nada para eles, entende. Então, é bem difícil, porque os caras não, popularmente falando, não abrem a boca, e daí vai para a justiça, e a gente não, depois, não tem o acompanhamento, como o que foi relatado, porque também chegando lá, eles podem permanecer calados, entende, e não falam, e daí o que vai se fazer, não dá para amarrar com uma perna, então é complicado. mais alguém, gostaria? O seu? Boa noite, Maurício. Eu queria dizer que, no meu bairro, quando eu fui morar lá, no Bomplen, era muito famoso, como Baixada Fluminense, não sei, a maioria, quem conhece Curupá bem, sabe, em mais ou menos dois anos que nós estávamos morando lá, o tráfico foi quase eliminado, no bairro, por quê? Porque nós pegamos junto, e você é testemunha disso, nós ajudamos a polícia, nós fomos atrás, eu ajudei, inclusive, fiz loucura, correr atrás de bandido, coisa que não devia se fazer, porque é perigoso, depois meu pai quase me bateu, quando eu cheguei em casa, que podia ter levado um tiro, uma facada, eu falei, mas isso acho que está no instinto da pessoa, mas se a comunidade realmente não ajudar, não tem como a polícia pegar os bandidos, eles dão um jeito, eles escapam, a maioria da população tem medo, tem medo de denunciar, porque tem medo de ameaça, mas nós temos que ajudar a polícia, se nós não ajudar, a gente não chega a lugar nenhum, eles vão crescendo, vão aumentando, hoje eu moro no meu bairro, sinto, tenho orgulho de morar no Bom Plano, a Vila São Jorge é muito boa de se morar, muito tranquila, mas por quê? Porque lá a comunidade se ajuda, e nós combatemos os bandidos, ajudamos, passamos informação, e aí não se cria bandido lá, porque a gente não dá oportunidade para eles crescerem, porque se eles crescerem, eles tomam conta, eles assustam a população, que nem lá no Rio de Janeiro, ninguém abre a boca, ninguém fala nada, por quê? Porque tem medo que se abrir a boca lá, eles matam, então na cidade pequena, ou nós ajudamos a polícia a combater, ou vai chegar um ponto que vai estar igual ao Rio de Janeiro, seria só isso, obrigado. Não, desculpa, dá licença um pouquinho, só complementando, exatamente no teu bairro, é do Joinville, que estava se erradicando ali, e exatamente, graças ao maravilha, ao trabalho realizado em conjunto, conseguimos prendê-los, tirá-los de circulação, e depois de solto, também foram embora, não apareceram mais. Maurício, o senhor acha que uma guarda particular, ou municipal, poderia ajudar nessa situação, especialmente no que diz respeito à ostensividade da polícia? Olha, em tudo que se refere à segurança, tudo ajuda, é muito bom, desde um alarme na residência, entende, a segurança, como tu colocou, isso aí, como de tudo, se refere à segurança, tudo vem a ajudar, entende, porque baseado no que o Maravilha falou, agora eu me lembro que antigamente, faz muitos anos, eu colhia sementes por aí, com o meu caminhãozinho, uma foice, uma escada em cima, e quando fazia isso, eu viajava, o estado do Rio, São Paulo, e especialmente no interior de São Paulo, havia algumas cidades, onde você entrava, porque o que a gente fazia? Ia nas casas e coletava, pedia autorização e coletava. Algumas cidades se iam, iam de casa em casa, ninguém te dava bola. Outras, você andava duas quadras, tinha um carro da polícia, da segurança privada atrás de ti, de onde você é? Quem você é? O que você quer aqui? Bom, alguns locais, eles mandavam a gente embora, literalmente, não, aqui não, não, mas isso aí cai, suja, não importa, mas se nos incomodamos com isso, retire-se, literalmente. Então, tudo bem, eu ficava muito pé da vida naquela época, mas, hoje em dia, eu vejo que os caras estavam certos, eu acho. Será que não seria o caso de nós começar a fazer alguma coisa parecida aqui na nossa cidade, que não passa de um grande condomínio? São só 10 mil habitantes. É, não, mas aí, entra no direito de ir e vir, então fica complicado. Antigamente, na época do... É, Maurício, mas o nosso Brasil, hoje em dia, está só cheio de direitos, não é? Infelizmente, o bandido mata o camarada, você dá-lhe uma porrada no bandido, aí vem o camarada de direitos humanos, diz que o camarada tem uma segunda chance, e o cara que está morto não tem mais segunda chance. Só para uma colocação, vocês conheceram o prefeito Vitor Bauer? Sim. Na época, ele foi prefeito de Jaraguá, chegava o pessoal de fora, que não tinha emprego, não tinha residência, ele botava no Dacombe e mandava levar de volta para Curitiba. O Vitor Infraita fez a mesma coisa em Joinville. Mas limpou Joinville. Agora, com a palavra, o vereador Alceu. Boa noite, Maurício. Boa noite. Na verdade, eu acho que somente com a organização da sociedade, não é? Eu não enxergo de outra forma. Eu diria, como falei na sessão passada, por ruas, cada rua tem uma organização, telefones, enfim, interligados, né? Surgiu algo diferente na rua, tal que o vizinho comunicasse, enfim, né? Eu acho que a única maneira que eu enxergo, assim, até porque a polícia, tanto a militar quanto a civil, está insuficiente em todos os municípios, é a única maneira, tem muitos condomínios que as pessoas vão para a praia, e, olha, aquele que fica monitora todas as casas. Por que não, né? Nas ruas que são pequenas, aqui em Coropaxon, em Jaraguá Funcionas. É, ruas de 50 residências, tranquilamente, algo estranho nessa rua podia ser monitorado por moradores da rua. Eu acho que é o caminho mais curto, porque tem que denunciar, é a maneira de afugentar, né? Como você disse, é preso, é solto, não tem solução para isso. Anos passados, em uma reunião, na diretoria de uma associação aqui dentro do município, um senhor eleito disse o seguinte, que ele ia combater as drogas no município, no que ele chegou em casa e ele recebeu um telefonema. Não esqueça que você tem família. Então, para ver como é complicado, né? Como é complicado você tomar uma atitude, às vezes. Mas eu acho que esse monitoramento é o fundamental. Sim. Desculpe, só uma colocação. Nós temos duas ferramentas que a gente não está usando, né? Uma, que se pensou que seria a solução para todos os males, e na verdade se tornou quase que sem efeito, foi o Conselho de Segurança. Consegue. Consegue. O entendimento do consegue é que isso tem que ser uma escolinha para o jovem lá na escola e só. a gente imaginava que seria mais efetivo. E segundo, nós temos um instrumento de mídia poderoso hoje em dia na mão de todo mundo, que não serve só para mandar fotografia de mulher pelada, é o WhatsApp. Eu acho que se a gente começar a usar esse tipo de coisa através de um site do município, e talvez fazer propaganda disso, é tão simples. Todo mundo tem, né? Eu acho que mais de 80% da população tem isso. É, não, isso aí, quando ocorreu esses dois roubos na sequência ali no ano bom, o Beleg criou um grupo no ano bom ali dos moradores e estavam se comunicando qualquer coisa que acontecesse, eles entravam em contato através do WhatsApp. É muito importante. Agora, só ao seu ali sobre a situação, o Conselho Comunitário, por falta de, vamos dizer, disponibilidade de tempo, ele está sem se movimentar, mas é interessante o Conselho Comunitário porque tu faz as reuniões em bairros ou nas ruas, como aqui o município é pequeno, a gente faz nos bairros. Então, tu conversas com os moradores e tem algumas cidades que os moradores eles se unem e o vizinho solidário. Então, tu sai de casa, tu comunica para o teu vizinho, olha, vou sair de casa, vou viajar, vou ficar alguns dias fora. Então, se chegar alguém estranho na tua casa, ele vai perceber, não é o Alceu que o Alceu está viajando. Então, ele vai interagir. Então, isso aí é muito importante, a comunicação e exatamente a ligação das pessoas, mas, infelizmente, hoje, as pessoas moram em prédios, em apartamentos, não conhecem o vizinho da frente, não conhecem o vizinho do lado, se comunicam pouco. E é onde acaba acontecendo isso aí. Às vezes, a pessoa vê, a pessoa carregando os objetos, mas não sabe que não é o dono, que é um ladrão ali e não aciona a polícia e passa batido. Mas, o Conselho comunitário no município é muito importante essa relação. José? O Conselho falou, esse programa, até o Maurício deve estar parando, está sendo montado no 14º Batalhão, cada rua vai ter um programa. Você liga o WhatsApp e ninguém vai descobrir de onde foi essa ligação. Aí cai direto lá, só que está sendo montado e vai ser feito aqui na Câmara dos Vereadores rua por rua. daí vai vir alguém para explicar como é que funciona isso aí. É sim, mas isso aí é o programa da Polícia Militar, da prevenção. É isso aí. Obrigado. Ok. Bom, eu agradeço a presença do nosso convidado e amigo de todo mundo, todo mundo conhece bem o meu Maurício. E colocamos, Maurício, a nossa Câmara de Vereadores à disposição se eventualmente precisar irmos ao Governo do Estado, algum deputado, seja lá onde for, ou ao próprio Secretário de Segurança Pública, fazemos uma comissão ou algo que precisar, colocamos à casa à disposição. Não, obrigado. E isso aí podemos evoluir juntamente com o Prefeito Municipal. Também. De conversar com o Secretário de Segurança para que tenha alguma alteração, aumento no efetivo, para que não persista a situação do momento. Ok. Obrigado, professor. Existe alguma equipe que está monitorando isso, investigando a questão das drogas a nível de religião ou não? Sim. Existe a divisão de investigação criminal, a DIC, que trabalha só com o tráfico de drogas, não. É um dos quesitos que ele trabalha. Então, como eu disse, a informação que eu tenho, existe um traficante no local, eu colho os dados ali, encaminho a eles e eles monitoram. Eles fazem serviço de monitoramento e acompanhamento. Ok. Obrigado, Maurício. E agradeço a sua presença aí. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as boas-vindas ao retorno da casa da vereadora Luana, minha colega de trabalho. Apenas passar a título de informação para a casa e para a comunidade presente, que foi solicitado via Câmara de Vereadores para que o cartório eleitoral fizesse um atendimento volante, em tese, com a nossa ideia de primeira mão, o nosso pedido de primeira mão, é que o atendimento volante acontecesse aqui, no próprio município de Curupá. Mas, veio os dois representantes do cartório eleitoral, a Valana e o Ropso, aonde que eles colocaram a dificuldade do mesmo acontecer, devido a que agora, todo e qualquer título na nossa região, que compreende a 87ª e a 17ª zona eleitoral, passa por a questão de biometria, aonde que cada título tem em média em torno de 15 minutos para ser elaborado, no caso, para ser feito. E que esse equipamento, ele demanda de custos e uma grande logística, a fim de que se fosse deslocado de Jaraguá para Curupá. Entendido isso, pelos colegas vereadores também, foi então, chego à situação de que no último sábado, dia 9 de abril, aconteceu o atendimento, específico aos moradores de Curupá, no cartório eleitoral sitiado em Jaraguá do Sul, aonde que foi disponibilizado um ônibus, pelo município, aonde que conduz dois horários, para levar, no caso, cidadãos que tenham a necessidade de primeiro título, transferência, entre outros serviços que o cartório eleitoral compreende. E assim passando, então, foram realizados, no último sábado, 60 atendimentos no total, sendo que dos 60, 40 foram referentes a primeiro título, o que surpreendeu o cartório eleitoral, que eles não esperavam uma demanda de primeiro título como essa. A questão do transporte, 30 pessoas foram no horário das 8h30, com o ônibus daqui, e 8 pessoas no horário das 11h30. E 22 pessoas foram direto a Jaraguá do Sul, atendidas prontamente lá. Eu digo que eu esperava um número um pouco mais expressivo, devido ao que a gente vem recebendo de pedidos, junto à Prefeitura Municipal, junto à Câmara de Vereadores, e acredito que talvez a questão de que a divulgação do cartório eleitoral tenha iniciado, se eu não me engano, apenas na terça ou na quarta-feira. Fica até o agradecimento que saiu no Jornal de Corupá, no Jornal O Corupáense, foi passado também na Rádio Corupá, na comunitária, mas penso que muitos que precisavam, talvez não tiveram a comunicação feita ainda. E o próprio cartório já nos tinha antecipado de que dificilmente vai voltar a ter esse tipo de atendimento exclusivo durante esse período. Isso que a gama de serviço do cartório também é de grande situação. Já não é de primeiro ano, mas também de outros anos anteriores, de outras legislaturas, eu penso que não devemos deixar parar um esforço em que talvez o cartório eleitoral permita que novamente seja feito o trabalho de geração de novos títulos, transferências, correções, aqui no próprio município através de uma parceria, seja com o executivo, com o legislativo, aonde que já acontecia, se eu não me engano, até na própria sede da Delegacia de Polícia Civil, pelo falecido funcionário Teixeira, se eu não me engano. E que, de uma hora para outra, isso parou de funcionar, não conseguiu-se o município fazer com que eu retornasse. Hoje o município já atende prerrogativas do Estado. A questão do RG, que é a identidade, que é um serviço do Estado, é o município que eu faço aqui em cara de atendimento. alistamento militar, também o município que o executa também. Então, já que executa tantos serviços que são de competências de outras esferas, um serviço a mais, um serviço a menos também não é. E eu tenho plena certeza que o executivo também não se negaria a fazer esse tipo de atendimento. Porém, ele ainda não o é permitido fora do cartório eleitoral. Mas é uma situação que precisamos avançar a que, tudo bem que hoje, grande maioria tem veículo, conhece Jaraguá do Sul. O atendimento em Jaraguá é um atendimento bom. Cabe aqui elogiar o atendimento do cartório eleitoral. É bem atencioso, prático, rápido, de solução da problemática do cidadão. Mas que, como município vizinho de uma cidade de grande porte, ainda precisamos elencar de que, quem sabe, no futuro, a gente possa retomar esse serviço no município. Me permitem, vereador, inclusive, a iniciativa foi do nobre vereador para que viesse o pessoal de Jaraguá para Corupá. Eu acredito que o grau de dificuldade de se fazer esse trabalho como se fazia antigamente é justamente pelo fato da biometria, pela questão de equipamentos. Foi isso, o Johnny lembra que a moça, não sei o que ela era, ela justificou que é mais fácil levar as pessoas para Jaraguá do que trazer todos os equipamentos e instalar aqui em Corupá. Então, talvez esse seja um inconveniente porque isso é da justiça eleitoral, não é qualquer um que pode colocar o equipamento aí, só para justificar o fato de que não vieram aqui e sim tivemos que ir lá. Sim, ok? Demais? Obrigado. Aí, também no sorteio, cedo a palavra ao vereador e ao senhor Jumar Moretti. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Luana, seja bem-vinda a nossa casa. Márcia, parabéns aí pela sua explanação. Cláudio, como eu disse na sessão passada, a democracia permite que a gente se manifeste e que a gente teça as nossas opiniões. Mas quero dizer que nesse final de semana, ontem, tivemos chuvas torrenciais em diversos pontos do nosso município, onde o bairro Pé de Molar, Faxinal, enfim, Rio Paulo, Tifa dos Ursos, Garafão, Tifa do Parros, que estão praticamente tendo que fazer tudo novamente. São ruas que foram estradas, que foram feitas há pouco tempo e deu uma enxurada, como tem dado nos últimos tempos, estragou muito e o planejamento que a Secretaria de Obras tinha, principalmente na questão de pavimentação asfáltica, da Roberto Zaidio, que iniciaria hoje alguns serviços, na rua Frederico Schauer, também no Anobão, também vão ter que ser adiadas pelo menos em 15 dias para que a Prefeitura possa restabelecer o acesso, enfim, ponte do senhor Aldo Reine, que caiu, diversas situações bastante graves que precisam ser consertadas. Então, seria isso, gente, muito obrigado. Ainda através de sorteio, concedo a palavra à vereadora Luana Dantas Zidro. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, me colocando à disposição de vocês. Eu sei que por 30 dias é um tempo muito curto, mas estamos aqui. Também eu quero deixar bem claro que direito de manifestação todo mundo tem. Então, embora a gente ouve falar muitas críticas, só que direito de manifestação todo mundo tem. Também quero deixar bem claro que, na minha opinião, eu não concordei com esse aumento, que foi 10%, porque o nosso salário como servidor público vem muito defasado, é o menor salário da região. Então, acho assim, a gente tem que valorizar mais os profissionais, os servidores em geral. Então, eu peço, independente do tema desse ano ser um tempo de crise, mas nos anos anteriores, que a arrecadação do município estava boa. Houve esse ano uma baixa arrecadação? Houve. E mais nos outros anos? Por que não estava sendo feito o ajuste devidamente? Então, essa é a minha indignação. Me permite só fazer uma colocação, aproveitando a sua colocação. Eu acredito que o problema é fácil de resolver. que não se comece a fazer as negociações perto do final da decisão, do último dia, não que foi feito assim, teve uns dias antes. Nós recebemos a comunicação dos professores que estiveram aqui nesta casa, dizendo que o prefeito não atendeu. Mas então que viesse logo em fevereiro, começo de março, para que a gente pudesse intervir junto e fazer um trabalho em conjunto. Então, no ano que vem, que não esperem logo após as férias,